A questão realmente é muito polêmica e eu tenho feito questão de reiterar que nós temos sempre mantido, buscado contato com a doutora Ana Clésia para falar sobre essa questão. Inclusive, para deixar também os amigos falarem, eu acho que a doutora está certa, ela está cumprindo a lei. Parabéns, graças a Deus está correto e até bom para a nossa cidade, realmente é. Inclusive, eu acho que é o seguinte, a partir de hoje a falada está parando, assim, parando, crescendo de um lado, ganhando de um lado e ao mesmo tempo a gente perde de outro. Mas ela está fazendo a parte dela, é a lei, ela está realmente de parabéns, que veio, está conseguindo implantar, isso é muito bom, muito bom mesmo para a cidade, mas é isso aí, eu acho que já que é assim, a gente vai proibir tudo mesmo na população aí, vamos proibir mesmo, tudo que for de errado, proibir. Vamos proibir tudo que for de errado, que é assim, eu sei que a cidade vai crescer e está crescendo e é isso aí. Eu, como estou, se tudo não mudar, eu vou partir, só vou assistir, ouvir, ver tudo de longe. Só tem a graça de ser. Mas fica aí conversando com a gente. O Vaguinho está aqui também, o Vaguinho me procurava, procurava a produção do programa, mobilizou alguns russos para estarem aqui e vocês têm a insatisfação similar, semelhante à insatisfação do Anicácio, né Vaguinho? Com certeza, bom dia Nil Júlio, bom dia Michel, bom dia Tito, bom dia colegas presentes aqui. Nil, a gente fica bastante preocupado que, assim, nós somos músicos e não temos mídia, tá entendendo, fora. A gente depende da música folgadense para viver, tá entendendo? A gente depende de um dono de bar que chega, faz um contratinho com a gente, ele vai no comércio, pede aquele patrocínio e a gente toca um sábado, um domingo, tá entendendo? É disso aí que a gente sobrevive. O meu conjunto é um conjunto pequeno, só emprega quatro pessoas, mas aí já são quatro famílias que ficam sem ganhar aquele ganhozinho por semana, né? Eu tenho colegas aqui como o Zé Lido, tem o conjunto dele, já emprega mais cinco pessoas, a Mara Braga já tem mais quatro modelo, tá entendendo? Isso aí são conjuntos, e tem vários nomes de conjunto que não veem, tá entendendo? Cada conjunto desse, ele emprega uma quantidade de pessoas, tá entendendo? Sem contar com o dono de bares, sem contar com todos os comércios, porque o dono do bares já compra no comércio, tá entendendo? Isso aí tudo movimenta a cidade. E eu quero defender aqui o pequeno músico, que para o grande músico é muito fácil, tá entendendo? Chega, faz a festa, pega um esquadro, pega o meu mudeu dele e leva para fora de Afogados. O dinheiro da gente, não, o dinheiro da gente fica aqui em Afogados. Tá entendendo? Você já deixou de tocar depois dessa reunião, já perdeu o dinheiro? Já perdi, já, tem gente que não quer fazer o contrato, porque chega na polícia e a polícia não quer assinar o ofício, tá entendendo? Ontem mesmo eu peguei o ofício, eu fui na promotora, peguei a promotora, foi e assinou já, mandou para a prefeitura, tá vendo o ofício aí? Aí chega na prefeitura e diz, não, não foi isso que ela me disse na reunião, não vou assinar. Então a gente fica aí, vai na delegacia, vai no vigente terceiro e fica nesse vai e volta, tá entendendo? Graças a Deus que os policiais já assinaram, tá entendendo? Essa semana. Mas eu não sei se a semana que vem eles vão assinar. É, aqui o que o Wagner está mostrando é um ofício que ele encaminhou à promotora, solicitando dela a autorização para a realização de uma seresta, dia 6, domingo, 5 da tarde, com término previsto para 11h30 da noite, no Esquina Bar, né? E a promotora, a doutora Ana Clésia, protocolou, despachando o seguinte, o requerimento deve ser protocolado na prefeitura municipal, tem atribuição legal para examiná-lo e eventualmente autorizar nos termos da legislação ambiental. O que ela está dizendo em suma aqui? Que a prefeitura é que tem o poder legal para autorizar ou não. E quando a prefeitura autoriza, ela tem que ter a responsabilidade de autorizar, tendo ciência do cumprimento da lei ambiental. Porque se ela não fizer isso, me parece que nesses termos estão, nesses termos, aí o Ministério Público, me parece que vai ter uma ação mais severa a essa interpretação preliminar. Porque uma coisa que está sendo muito discutida com esses encontros, essas reuniões, é justamente essa. Até onde o Ministério Público tem que ir, até onde o Ministério Público pode avançar, e a partir de que momento isso deve virar um embate jurídico com o Poder Judiciário tendo que entrar na discussão para tomar um encaminhamento. Mas é uma coisa que ainda está gerando toda essa repercussão, porque é uma coisa recente. A promotora tem o embasamento legal para fazer essas cobranças. Nós tínhamos, indiscutivelmente, algumas situações em Afogados que precisavam de uma intervenção, vocês sabem disso, que havia alguns excessos e precisava haver uma intervenção. Só que a leitura que vocês estão fazendo é que a intervenção feita pelo Ministério Público foi além do que estava no limite do cumprimento, sem prejudicar a atividade de vocês. Obrigado.